Olá amigos, estamos juntos mais uma vez para falar de Carnaval 2017. Hoje, com certeza, nós vamos ter um papo bem diferente daquilo que você está acostumado. Por quê? Porque nós vamos falar do que você faz sempre aos domingos com a sua família. Nós vamos nos sentar em volta da mesa, nós vamos falar de convívio. Mas antes, eu quero receber meu amigo carnavalesco, meu querido André Machado, que vai me dizer o seguinte. Como é essa coisa desse convívio? Então, eu tive o convite de vir para o Rosas de Ouro, e aceitei de cara, porque era um sonho meu fazer a escola. E a gente propôs esse enredo até pelo fato do que aconteceu no Rosas ano passado. E a gente está com essa ideia de trazer o banquete, mas muitas pessoas pensam que a escola vai falar sobre gastronomia. A gente vai falar de comida também. Mas o grande barato desse enredo é a gente mostrar exatamente o convívio, a comunhão, aquele prazer que a gente tem de sentar na mesa com os entes queridos e festejar aquele momento que é único, aquele momento familiar. Eu levei essa proposta para a escola e, graças a Deus, o Rosas aceitou. Eu acho que a escola é bem isso mesmo, uma escola bem familiar, uma escola que recebe muito bem as pessoas. Então, eu acho que tem a cara do Rosas, a gente tem tudo para fazer um grande carnaval com esse enredo. Mas você já vem no carnaval de São Paulo tendo uma participação muito marcante através dos trabalhos que você já realizou. A gente vai voltar já já a falar desse enredo, mas eu gostaria que antes de continuarmos a falar do convívio, de falar desse banquete que você irá nos mostrar na avenida, uma pincelada rápida da história do André no Carnaval Paulistano. Então, eu cheguei aqui, foi no ano de 98 para fazer o Carnaval da Barroca Zona Sul. Fui convidado na época por um amigo meu. E, assim, de cara eu fiquei apaixonado pela cidade e pelo Carnaval. Até então, por conta do Rio de Janeiro ser um Carnaval muito fechado, eu nem imaginava que tinha essa grandiosidade que tem o Carnaval de São Paulo. E quando eu cheguei aqui, na época eu vi o Carnaval da X9 e da Vai Vai, eu fiquei impressionado. Eu falei assim, nossa, eu tenho que ficar aqui e tenho que trabalhar. Aí, meus primeiros três anos aqui foi na Barroca Zona Sul, depois eu fui para a Imperadora do Ipiranga, em 2002, fiquei até lá, até 2005. Depois eu fui para a Nenê de Vila Matilde, onde eu fiquei dois anos, depois fiz Império de Casa Verde. E fiquei seis anos no Carnaval, fazendo o Carnaval do Pérola. E talvez foi a escola que me deu mais possibilidade de fazer exatamente o que eu queria. E foi lá que eu me tornei o carnavalesco que eu sou. Não só na parte plástica, como também profissional. Cresci muito fazendo o Carnaval daquela escola. E logo em seguida saí do Pérola e fui para a Praça X9 Paulistana, onde eu fiquei dois anos. E agora eu estou no Rosas e estou muito contente pela escola, pela recepção que eu tive lá. Como é que foi esse convite para vir para o Rosas de Ouro? Então, assim, muitas pessoas, uns três anos para cá, a comunidade da escola, sempre através de rede social, falaram assim, nossa, você é a cara do Rosas. Vamos fazer um esquema de Angelina te chamar. Até o próprio Jorge mesmo. O Jorge falou assim, André, um dia que quando eu sair do Rosas, você tem a cara da escola. Eu mesmo vou falar com a Angelina, se um dia eu tiver que sair, você tem que estar no meu lugar. E o que aconteceu? Só que assim, como eu já tinha fechado no ano de 2016 para fazer o Carnaval da X9, e depois veio o profissional André Cesare, que também é um excelente carnavalesco, acabou adiando essa minha vontade, esse meu desejo de ver. E graças a Deus esse ano aconteceu, cara. E assim, a gente está fazendo um carnaval bastante interessante com a cara da escola, tem tudo para dar certo. O Rosas tem uma história que todos conhecem, e a gente sabe que vem de um resultado que é o pior resultado da história do Rosas. Como é que você encara isso? Você está preparado para levar a escola ao lugar que é dela? Como é que você se preparou para isso? Então, engraçado que foi até uma conversa que eu tive com a Angelina assim que eu entrei. Eu fiz o Carnaval da X9, onde a escola ficou nas últimas colocações, aconteceu vários acidentes durante o nosso desfile, e eu falei para a Angelina, e como foi também a pior colocação do Rosas, eu falei assim, vamos juntar os cacos da Rosas com os meus cacos, vamos fazer um mosaic, vamos tentar fazer um carnaval à altura e com a grandiosidade do Rosas. E eu acho que vai ser isso, sabe? A gente está tentando unir forças, e eu fiquei muito chateado do que aconteceu no último Carnaval, e talvez isso tenha me dado mais força para me vir com mais garra esse ano e fazer um Carnaval coerente com a história da escola. Lógico, o Carnaval de 2017, como foi o de 2016, tem a questão da crise, mas a gente está tentando driblar tudo isso para fazer o Carnaval que a escola merece, a escola é tida como uma escola luxuosa, a gente não vai perder isso, lógico, por conta da crise a gente vai buscar materiais alternativos, buscar originalidade dentro do Carnaval, mas não vamos esquecer a essência do Rosas, que é vir com uma escola bastante luxuosa e fazer um Carnaval à altura da escola. Você tocou num ponto extremamente importante, que é este ponto do momento que o país atravessa, com crise política, crise financeira, como é que você, que tem a obrigação de ser criativo, de trazer soluções alternativas, viáveis, como é que você está solucionando isso, como é que você se preparou para enfrentar esse momento de crise? Tem uma frase do Fernando Pomplona que é muito isso. Grande, Fernando Pomplona. Tire da cabeça, tire da cabeça que no bolso não dá. É verdade. Exatamente, a gente tem que ir com essa máxima para a avenida, no momento de crise, onde os carnavalescos são mais criativos, a gente busca materiais alternativos para poder suprir essa falta de material, essa falta de dinheiro principalmente, e o carnaval de São Paulo passa por um momento muito crítico, onde o componente que era fiel, que desfilava, hoje ele não tem condições financeiras de comprar aquela fantasia que comprava, sei lá, 5, 10 anos atrás, mas a gente está buscando materiais alternativos para baratear essas fantasias, para trazer esse componente de volta e acabar driblando essa questão da crise. É isso que a gente está com esse pensamento para poder dar certo. Você não sabe, mas eu já tive acesso a um dos seus figurinos, e soube, inclusive, que esse diretor de ala vai ter uma fantasia mais barata do que ele teve o ano passado. É exatamente isso que você está falando? É exatamente isso. Essa solução? É isso aí, a intenção é essa. Eu posso falar um pouquinho do enredo, porque tem tudo a ver com essa pergunta que você fez. Nós vamos exatamente entrar nesse ponto. Aí você vai até entender o porquê. Eu vou pedir para você, então, me detalhar esse enredo. Certo. E, se possível, me dizer quantos setores vêm, como são esses setores, e se a gente tem algum patrocínio, e como diz a nossa querida Angelina Basílio, quem tem parceiro não fica na estrada. É verdade. Então, vamos lá. Primeiro, vamos detalhar esse enredo. Sim, então, como todo mundo está sabendo, convive, sente-se à mesa e saboreie. A gente dividiu esse carnaval em cinco setores. O primeiro setor, a gente vai falar das antigas civilizações, os banquetes que aconteciam nessas civilizações. Vamos começar primeiro com o Egito. E, assim, a grande diferença dos egípcios para os demais é que, na época, eles celebravam a vida nesses banquetes, porque a estimativa de vida era muito curta. Então, assim, tanto é que nos finais desses banquetes eles distribuímos sarcófagos para as pessoas para mostrar que o final de todo mundo era aquilo, era a morte. Então, assim, já que estamos vivos, vamos celebrar. O Egito, então, é vida. Depois passamos para a Grécia, onde teve um banquete chamado Banquete de Platão, onde filósofos da época, durante o banquete, falavam sobre o amor. Tinha que declamar sobre o Deus Eros. Então, a gente vai falar na Grécia, a Grécia é amor. Roma, todos os banquetes de Roma, no final, sempre terminavam com a sacanagem, com a luxúria, com os bacanais. Então, a gente vai falar sobre isso. Aí, depois, a gente vai dar um pulo até a China, onde existia um grande filósofo. Sai da Europa, vai para a Ásia. Exatamente. Tem um grande filósofo, que o nome dele é Confúcio. E ele, além de ser um grande filósofo chinês, ele também promovia grandes banquetes para imperadores, na sua residência. E o grande diferencial desses banquetes, é onde eles começaram a harmonizar os alimentos, para que tudo funcionasse a mil maravilhas. E tanto é que, até hoje, livros que ele escreveu, são utilizados na culinária até hoje. Aí, assim, a gente fechou esse setor das antigas civilizações, a gente vai começar a falar sobre a Idade Média e até a Idade Moderna. Então, vamos abrir. Teve uma lenda austríaca, onde existia um dragão que aterrorizava a cidade. O que o rei mandou fazer? Mandou preparar um banquete, onde foi servido um boi, que era enrolado no arame farpado, e mandou os soldados entregar para esse dragão, para esse dragão morrer, e a cidade voltar a sorrir. Então, o segundo carro, o nosso segundo setor, vai abrir sobre isso. Isso remete até àquela história do cavalo de Troia. É bem aí, bem isso. Bem isso. E, assim, aí depois a gente vai... Começou o povo... A comunidade europeia, na época, isso em 1500, século XVI, passaram a buscar, principalmente na Índia, especiarias. Foi na época que começou o grande ciclo da açúcar. Então, os portugueses vieram para o Brasil e muitos portugueses viraram um banquete de índios. A gente faz essa brincadeira dos índios antropofágicos, né? E depois tiveram que... Como ficou difícil de escravizar os índios, tiveram que trazer os negros africanos. A gente faz uma brincadeira, a gente fala que o resto dos banquetes dos brancos, os índios... Os índios, não, os negros faziam esses banquetes. Salve a feijoada. Inventou a feijoada. Salve a feijoada. Entendeu? E a partir daí a gente começa a fazer... Brincar com alguns banquetes que foram importantes para a história. Existiu um grande cozinheiro na época que se chamava François Vattel. Isso na França. E ele era tão bitolado a fazer a questão do banquete porque ele queria ser o maior de todos os tempos. Ele preparou para o Henrique XIV um grande banquete lá no Palácio de Versalhes. E nesse banquete ele queria impressionar tanto o rei e a ponto de... Na época, por um acaso, chegou atrasado um alimento que na época foi um peixe. Ele se trancou no quarto, se matou porque ele achava que o banquete não ia ser um sucesso, coisa que não aconteceu. O banquete, mesmo com a morte dele, aconteceu e foi um sucesso. Depois a gente vai falar também sobre o maior banquete da história que foi da Rainha Vitória. Porque na época... Isso aconteceu na Índia. Na época, a Índia passava pelo regime inglês. A Inglaterra dominava a Índia. E assim, as pessoas estavam passando muita fome na época. E começou a ter rebeliões também na Índia. E para abafar essas rebeliões, convidou a Rainha da Inglaterra para visitar a Rainha Vitória, visitar a Índia e prepararam um banquete que durou sete dias. Caramba! E é considerado o maior banquete da história. E depois a gente vem para o Brasil, volta para o Brasil. Isso foi no século XIX, no baile da Ilha Fiscal. Um banquete aconteceu mais ou menos um ano depois da abolição da escravatura, onde Dom Pedro II e a Princesa Isabel fizeram parte desse banquete. No dia seguinte desse banquete, em todos os jornais que estava estampado, a figura da Princesa Isabel, porque ela foi comparando, foi a Beyoncé da época. Porque todo mundo ficou esperando o vestido dela. Rio de Janeiro parou. esse baile aconteceu na Ilha das Cobras, lá na Praça Amauá, e parou para poder ver a Princesa Isabel chegar. E outro fato que aconteceu, que foi muito falado no dia seguinte, foi que Dom Pedro II escorregou e caiu. E também foi bastante comentado na época. Mas também do jeito que ele comia, né? É verdade, é verdade. E assim, e o grande barato também, depois, isso já termina o nosso segundo setor e vai para o nosso terceiro, aí eu começo a falar dos banquetes que são relacionados à religião. E assim, o primeiro é o Lubajé, para quem é do Candomblé, para quem é da Umbanda, sabe do que eu estou falando, né? Que existe uma lenda de Xangô, preparou um banquete e convidou todos os orixás, menos Obaloaê. E os orixás, percebendo a ausência de Obaloaê, começou a questionar a Xangô, por que ele não foi convidado. E Xangô falou, ele não foi convidado porque a figura dele poderia assustar os convidados. Todos os orixás saíram desse banquete e foram até o Mulu. E lá o Mulu falou assim, olha, eu só perdoo vocês e Xangô vinha a mim e me pedi perdão e comeu aos meus pés. Só que isso não aconteceu. E ele falou assim, mesmo assim ele perdoou e falou que sim, a partir daquele momento, todos os anos, ele ia preparar um grande banquete para todos os orixás. E esse vai ser o nosso terceiro carro, que eu tenho certeza que vai ser o carro que vai trazer o axé para o Rosas. E assim, depois eu vou falar de outros banquetes que são relacionados com a religião. Primeiro, no final do Ramadã, que existe um banquete que dura mais ou menos uns três dias. O Pessar, que é um banquete da Páscoa cristã. E depois a gente vai falar da Semana Santa até a Páscoa mesmo dos cristãos. A gente fecha esse setor da religião e começa a brincar de os banquetes que acontecem durante o ano. O primeiro banquete que o ser humano conhece é quando atinge o primeiro ano de idade, que é o banquete, que é o primeiro aniversário. Existe uma grandice popular que diz que o banquete, o aniversário da criança tem que ser a temática palhaço porque traz sorte para a criança. A gente vai trazer um palhacinho, uma fantasia de palhaço, essa ala, e vai ter um carro que vai ter vários doces, chocolates, cupcakes e bolos de festas aniversárias. Não esquece da gente na cabine, tá? Sim, sim, sim. E a gente vai falar da festa junina, vai falar do Natal, vai falar do Réveillon, aí a gente termina essa parte. Agora, o grande lance do carnaval e tem tudo a ver com aquela pergunta que você me fez da questão da crise, que é o seguinte, como a gente já falou de vários banquetes, inclusive banquetes que foram considerados os maiores da história, onde as pessoas inclusive desperdiçavam o alimento, hoje, com a crise que o Brasil está, a gente brinca que o banquete ele é abundante na mesa de alguns, né? E ele falta muito na mesa de muitas pessoas, porque hoje a cesta básica está muito cara. O feijão, por exemplo, está muito caro. Caraca, moleque, é brincadeira. O feijão está muito caro. E assim, como é que a gente vai fazer um banquete sendo que tem muita gente debaixo da marquise passando fome? Verdade. Então a gente vai propor uma nova santa ceia e convidar todas as pessoas para fazer parte dela. e onde a gente não vai discriminar ninguém. O branco, o negro, o homossexual, sabe? Todos vão fazer parte desse banquete, porque a gente acredita muito nessa questão da comunhão. Todos têm que estar unidos em falta da mesa para celebrar principalmente a questão da confraternização, né? E o não despediço do alimento. Hoje o alimento está muito caro. Ele é abundante na mesa de um, mas assim, de muito mais falta nas mesas. Então a gente vai brincar com isso. A gente tem certeza que dessa forma a gente vai voltar, a rosa vai voltar a ser o que era, mas de uma forma bem coerente com a realidade da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. Então eu tenho, eu estou muito contente com essa proposta, eu tenho certeza. Meus carnavais sempre tem um lado social que a gente vai brincar com isso. Eu sou fruto do, não sei se eu já falei para vocês, eu sou fruto da ação da cidadania. do sociólogo Betinho. Eu aprendi a costurar, eu entrei nesse projeto e a gente também está envolvendo a comunidade hoje do Rosas, trazendo a comunidade para dentro da escola para poder me ajudar. As baianas vão ajudar na roupa delas, na confecção da roupa delas. Fantástico. Eu acho que a participação... E carnaval é feito dessa forma. Carnaval é feito dessa forma. Então eu acho que esse enredo está até proporcionando isso, entendeu? A gente tem, a gente pretende também fazer... O convívio. O convívio. Exatamente. Exatamente. Por isso que o enredo, o nome é esse. Parabéns. Adorei conhecer. Eu tenho certeza que a rapaziada também adorou. Agora eu quero que você olhe para aquela lente e convide toda a nação azul e rosa a participar desse carnaval de 2017, que como você descreveu aí, será um fantástico carnaval e que tem uma pitada especial também, que é a volta do Royce à Rosas de Ouro. Então faça esse convite olhando para a nossa lente. Então, Roseiro, é o seguinte, convido todos vocês para fazer parte desse carnaval, desse grande carnaval. Como o Redo já disse, é convívio. Então venha para a quadra, venha junto com a gente, venha se envolver com esse carnaval, porque esse carnaval não é da André Machado, o carnaval é de vocês, o carnaval é da Roseira. Sempre falei nas minhas entrevistas que carnaval é feito pela comunidade. Quando a pessoa coloca a mão para fazer aquilo, aquilo se torna a verdade. A pessoa vai para a avenida e vê que aquilo que foi idealizado, aquilo que foi oficionado, fez parte da sua vida também. Então vem com a gente, venha fazer esse convívio, venha saborar, sentar na mesa com a gente, que a gente tem tudo para dar certo. Carnaval 2017 vai acontecer. E a Rosa de Ouro, sendo a última escola a desfilar, acredito que vai ser a última no dia do desfile oficial e vai ser a última também no desfile das campeãs, porque você vai estar fazendo parte dessa história. Ele falou que o convívio é o essencial. E eu assino embaixo. E uma maneira de você ter esse convívio fantástico com o Carnaval é vindo até a Quatro Estações. Porque aqui na Quatro Estações você encontra tudo para fazer o melhor Carnaval da sua vida. Quatro Estações é a loja do Carnaval. Acesse o site www.quatroestações.net ou então liga para a loja 3328-8800. 011 São Paulo, 3328-8800. São mais de 40 mil produtos diferentes e olha, tem mais. Fora esses 40 mil produtos diferentes, começou a chegar aquele material que o Leandro prometeu que iria trazer da China. Materiais diferentes, novidades incríveis estão chegando. Para isso você tem que fazer uma visita à loja aqui na 25 de março 905-907. Já falei e repito. www.quatroestações.net Liga para cá 3328-8800 e venha porque Quatro Estações é a loja do Carnaval. E a gente se vê numa próxima. Obrigado e até. Tchau. 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 Tchau.